No ponto de tensão, eu vou estar utilizando esse gel, que é um gelzinho pink leitoso, tá? É o gel da volha, é o volha pink. Olha o tamanho da minha pérola, ó, tá vendo? Não é pouco produto, mas também não é muito produto. O produto, ele precisa ser colocado no lugar certo pra ser feita a construção. Então, nós construímos e não tiramos o produto depois. O nosso deixamento tem que ser pouquíssimo pra evitar que vocês danifiquem. Pode tirar. Pra evitar que danifique a estrutura, né? E também pra ter uma economia aí de produto. Então, ó, eu vou vir com o meu produto aqui nesse ponto e agora eu vou ajeitando ele lá pra cima, né? Eu vou levando ele lá pra cima e o meu pincel, ele só encosta na parte superior do meu gel, né? Eu não afundo o meu pincel nesse gel, ó, e venho trazendo ele pra frente. Eu percebo que a minha ponta ficou com pouco produto, eu vou vir com mais um pouco e vou colocar aqui nessa ponta. Eu já começo a escorrer pros lados, eu viro a minha mão ao contrário, vou dar uma tensão aqui no canto, tá vendo, ó? Trazendo o produto até o último pedacinho aqui e até o último aqui. Precisa se atentar muito a esse detalhe, que é aqui, ó, o ponto zero. Se a gente não trouxer o produto pra cá, essa unha vai ficar fraca ali naquele cantinho. Vou limpar aqui, que deu uma leve escorridinha. Vira a mão pra baixo. Agora eu viro a mão nessa posição. Espero ele dar uma nivelada. Volto a mão pra cima. E posso ir pra cabine. Vai lá, cabine. Dez segundinhos pra me voltar a curvatura dela. Obrigado.